A maior banda de forró do Brasil, Aviões do Forró, entra! Domingo show! A maior banda de forró do Brasil, Aviões do Forró, entra! A maior banda de forró do Brasil, Aviões do Forró, entra! A maior banda de forró do Brasil, Aviões do Forró, entra! A maior banda de forró do Brasil, Aviões do Forró, entra! A maior banda de forró do Brasil, Aviões do Forró, entra! A maior banda de forró do Brasil, Aviões do Forró, entra! A maior banda de forró do Brasil, Aviões do Forró, entra! A maior banda de forró do Brasil, Aviões do Forró, entra! A maior banda de forró do Brasil, Aviões do Forró, entra! A maior banda de forró do Brasil, Aviões do Forró, entra! A maior banda de forró do Brasil, Aviões do Forró, entra! A maior banda de forró do Brasil, Vitão do Forró, entra! E esses dois, que tiveram um começo difícil, vou te contar, hein? Foi complicado, hein? Foi complicado, hein? E pra chegar ao sucesso absoluto, uma história emocionante! Cheias de surpresas E quantas surpresas Aviões do forró Aliás, tu tá linda Maravilhosa Estupendo Fenômeno E esta matéria tem uma surpresa emocionante 11 horas 56 minutos Dá uma olhada que surpresa legal Daqui a pouco Sônia Abrão comigo Ah, beleza Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei Você me ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Meu cajuzinho Te dou muito carinho Vim nascer coração Vim nascer coração Do anonimato ao estrelato Aqui em Fortaleza No berço das tradições nordestinas Em cima deste palco Surgiu a maior banda de forró do Brasil Aviões do forró Esta é a nave A nave da dupla Nave, aviões Ou também aviões da estrada Como este ônibus É conhecido Quando eles chegam assim Na cidade Os fãs já ficam eufóricos E a dupla ali Olha a foto Xande e Sol Os dois passam boa parte do tempo na estrada Dentro do ônibus Quando a viagem tem menos de mil quilômetros Eles vão de ônibus Segunda residência, né? Vim conhecer essa casa aqui Eu acho que é a primeira Eu acho que é a primeira Essa aqui A primeira? Vocês estão passando mais tempo aí dentro do que? Muito mais tempo A primeira é essa, a segunda é em casa E a gente se sente em casa mesmo? Não dá pra sentir no lar aqui dentro? Caramba, eu durmo melhor do que qualquer hotel Às vezes eu prefiro a cama do ônibus Do que propriamente uma cama de hotel Eu soube E as fãs vão ficar sabendo E os fãs? Que você tem um quartinho próprio, é isso? Tenho, tenho A Sol tem o dela e eu tenho o meu Assim, o da Sol antes era melhor do que o meu Aí eu fiquei com raiva Fiquei com ciúmes Ficou com ciúmes? Quis uma suíte master Fiz uma lá em cima Nosso primeiro ônibus era pra 16 lugares As cadeiras não inclinavam Era um micro-ondas E quando a gente comprou a gente ficou super feliz Foi só Verdade Eu vejo que os olhinhos dos dois Brilham Brilham Mas tem que brilhar, né? Que assim, é fruto de um trabalho, né? E a gente conquistou tudo Com talento mesmo Foi aquela coisa de lutar por tudo Que quando a gente começou A gente passou por muita coisa Quando a banda foi idealizada As pessoas falavam A começar pelo nome As pessoas falavam assim Ah, esse avião Quando ele decolar ele vai explodir Avião de forró Realmente a ideia seria uma mulher bonita Até porque avião de forró No formato de duas situações Uma mulher bonita Porque todo mundo fala O avião Pronto, enfim E algumas pessoas achavam que não Porque Solange era gorda E não tinha nada a ver com E até com o nome de avião de forró Algumas pessoas falavam que O primeiro voo que esse avião andava Vai cair Uma gordinha dessa e tal Mas graças a Deus Eu sempre acreditei E era aquilo que eu queria Diziam que a gente não ia sair Para lugar nenhum Porque eu pesava Um cento e dez quilos Para mim era terrível Por ser mulher E no forró Eles exigiam muito E eu fugia completamente De tudo aquilo Eu digo Meu Deus Eu não vou poder vencer Pela beleza Pela sensualidade Então eu vou vencer Pelo talento O Xande me conhece melhor Do que ninguém É sério Nós temos uma sintonia Fora do normal Se eu estou bem Se eu briguei com o Miau Que é meu marido Se eu tenho qualquer coisa Então ele sabe Então desde o início foi assim Agora é o seguinte Chega de bate-papo Aqui do lado de fora Porque o que eu quero saber É desde o início Essa história Mas lá dentro Vai conhecer essa nave Pode ser? Pode ser? Então vamos Este aqui é o ônibus master E nós já estamos No quartinho da Sol Aqui ficam as bailarinas Nas primeiras poltronas E no fundo aqui Olha só Quarto VIP Da mamãe E da pequena Esther Futuramente, né? Os últimos preparos Os últimos preparativos O becinho já foi colocado Ainda já mandei fazer O enxovalzinho A cortininha Que vai mudar Que não vai ser essa aqui Vai mudar tudo Vem papel de parede Vai ficar tudo muito Aquele toque feminino Toque feminino Para receber uma verdadeira princesa Eu sou muito Muito fã Da Sol Dona de casa Da super mãe Super esposa Ela E a gente Assim Ela cada dia me prova Mais assim O quanto É importante O valor da família Agora como é que tudo começou? Fortaleza Vocês vieram pra cá Na cara e na coragem Passa um filme na cabeça E como é que é? O medo O medo Acho que a palavra certa Era essa mesmo Assim Eu não conhecia Nunca tinha vindo Numa capital A capital eu conhecia Era Natal Que eu sou de Grande do Norte E Fortaleza Pra mim era Nova York Era uma cidade gigantesca Eu não conhecia ninguém E saí da minha cidade Que é a 350 quilômetros daqui Vim de ônibus Com 50 reais no bolso Eu trouxe só o dinheiro De ir e de vir Não comi Durante o percurso Com medo de não dar certo E ninguém me dá dinheiro Pra voltar pra cá Então eu deixei Porque lá pra cá foi 25 Então a volta era 25 também Então eu gastei só 25 reais Lá pra cá Cheguei em Fortaleza E tô aqui até hoje Agora como é que era a sua vida? Tava difícil Tava com Tava com dois meses De alugar atrasado Já lá na minha cidade Não tinha casa própria Meus pais tinham acabado de separar Eu tava com uma filha Uma filha de dois aninhos Que é a Águila Que é a minha mais velha Que é do primeiro casamento Que eu já tenho outro casamento E tava difícil Assim Foi Veio na hora certa Até com o meu primeiro salário Que eu recebi Que eu não tinha noção de dinheiro Lá eu fazia Eu trabalhava como cantor Só que eu na bandinha Tocava em basinha Tocava em basinha Tocava churrascarias E trabalhava numa rádio Como locutor Também Pra poder juntar dinheiro Pra poder sobreviver Eu não tinha noção de dinheiro Então quando eu vim pra cá O Isaia perguntou Você quer ganhar quanto? Ele disse 100 tá bom 100 reais Eu disse 100 reais por mês Tá ótimo Aí quando ele acabou de falar Ele disse Você tá aqui Sua primeira semana Só que era 100 reais por semana Eu nunca imaginava Ganhar 400 reais por mês Eu liguei pra minha mãe Mamãe, tô rico Mamãe Mas pra mim não Hoje eu vejo o mesmo Alexandre de sempre Entendeu? É como se fosse aquele menininho Pequenininho Que eu sempre cuidei Sempre Zilei Entendeu? Assim Eu sei que ele hoje Tá no auge É uma pessoa internacional Mas assim Eu me orgulho muito Muito, muito Muito dele Chegar onde chegou Porque ele merece No começo parecia um sonho Você me fez acreditar No verdadeiro amor Bem humilde mesmo Então hoje você dá muito valor Muito valor Meu pai é analfabeto Minha mãe também Mas nunca deixaram de faltar nada Nunca tive luxo Nunca tive Brinquedos caros Mas minha infância foi muito boa Brinquedos que tinha que brincar De bola feita com pano Nunca deixaram de faltar comida pra mim Mas muito sofrido A dificuldade que a gente passou Só eu que sei Que a gente passou o sofrimento Podia faltar as coisas pra gente Mas pra ele Deus me protegia Que toda a vida Eu tive muita fé em Deus Mas nunca faltava pra ele Solange, você Também um passado assim Sofrido Muito Muito Mas se eu for falar do começo A gente não ia sair daqui hoje Então eu quero falar Da última banda Que eu fiquei Antes de conhecer o Aviões A última banda Eu entrei Já tinham outros cantores E assim As cantoras bem gostosas Aquela coisa toda De chamar atenção E eu era o patinho feio Da história E eu quase não cantava Porque as outras Tinham que aparecer E eu sempre ficava lá atrás E aconteciam os episódios De quando chegar na minha música Eles pediam pra pular Pra que eu não cantasse E aquilo foi me desiludindo Teve um determinado dia Que a minha música Ficou muito conhecida Em São Paulo Estourou lá E essa banda Foi fazer um programa De televisão E não queriam me colocar Num programa de televisão Queria colocar A cantora Gastosona Pra dublar a minha voz Eu digo Epa Se dublar Eu faço um barraco E aí a cantora Não me dublou Dublou outra música Hoje eu não choro mais Mas antigamente Toda vez que eu falava disso Eu chorava muito Porque pra mim Foi bastante humilhante Saber que a minha voz Estava nas mãos tocadas E eu não podia aparecer Na TV Porque eu era gorda Chega a dia Se de sofrer De sentir saudade Eu quero ouvir De viver É ali de liberdade E o quarto do Xande Fica aqui em cima, né? É a suíte presidencial A suíte presidencial Quando vocês chegaram Em Fortaleza Vocês se depararam Com o que? Sem dinheiro no bolso Qual que era a alternativa? Dividir o apartamento Quando nós chegamos Como eu disse a você Tinha uma rede No quarto dele E no meu tinha uma cama Com o ventilador Ele também tinha o ventilador E só tínhamos um fogão E uma geladeira Não tinha lugar pra sentar Não tinha nada Não tinha nada Tinha na rede Tinha na rede Porque não tinha cama, né? Não tinha nada Não tinha nada Era um apartamento De três quartos Agora minúsculo Né? Mas que a gente agradecia A Deus por ter aquele teto Pra ficar, né? Você ficava naquele bate e volta Pra ver os filhos E o coração apertado E ele também Que ele tinha a Águida E... E aquela loucura A gente dividia A gente dividia até a comida Desde o primeiro momento Desde o primeiro momento Quando decidimos E achamos os dois Que juntamos E gravamos a primeira música Dos dois juntos Então assim Foi uma coisa que veio No meu pensamento Na minha intuição Que era eles Tá? Então assim Um sucesso Quando eu ouvi os dois cantando Já veio muito forte na minha mente A gente foi divulgando a banda Nós tínhamos um compromisso De toda a noite Nós saímos Pra divulgar a banda Íamos com a camisa Aviões do forró As pessoas olharam assim O que é isso? O que é isso? Ninguém conhecia a banda A banda não tinha feito show ainda Hoje eu sou Tieti Eu sou Tieti Sou Tieti Da Ivete A gente se encontrou Na hora certa Lembro como fosse hoje Dia 24 de setembro de 2002 Foi quando a gente se viu A primeira vez E tava Eu tava predestinado A gente tá aqui hoje A gente Rodar o mundo Já fizemos 4 turnês fora do Brasil Então que imaginou Que a banda ia estourar no Brasil E mais fora do Brasil É um grande amor Que eu tenho na vida Assim Foi um dos irmãos Que a vida me deu Assim De verdade Foi o Chante E hoje Os dois juntos Dá um abraço aí Agora chegando aqui no escritório No estúdio, né? É isso E aqui as lembranças Olha só as lembranças Eles tampando aqui Ah, mas é motivo de óculos A gente não sonhava ter o estúdio, pessoal Não sonhava em ter Não, a gente quando ensaiar A gente alugava o estúdio A gente alugava porque A gente nunca imaginou E tem um estúdio nosso próprio Do aviões Entre tantos fãs Tem um que é muito especial O pequeno Caio, né? O pequeno Caio Não tem como esquecer? Ah não, deixa eu Não, o Caio Acho que o Caio Ele é um exemplo a ser seguido Caio é um menino de apenas 7 anos Que nasceu prematuro E teve paralisia cerebral O que comprometeu toda a parte inferior do corpo Caio tem um comprometimento na parte motora Principalmente os membros inferiores Ele ainda não anda Anda, como ele fala Anda com o auxílio da amuleta Ou então de um aparelho de andador Ou de mão Assim ele anda Mas ainda tem um comprometimento Que faz ele ser acompanhado diariamente A rotina dele é bem intensa Aos 3 anos de idade Caio foi diagnosticado com leucemia A busca incessante por um doador de medula Uniu o garoto A banda Aviões do Forró Quem que é aquele ali? O Xande O Xande? Pega a foto De vez em quando você pega a foto O que você faz com ela? O que você sente pela sol e pelo Xande? Muito amor E você saber que você foi uma parte daquela coisa Que ele em meio ao tratamento Ele ouvia a gente Para animar A gente fez as camisetas Fomos para lá Para o show Chamamos a mãe dele Ela foi e pediu Que ela precisava urgentemente De um transplante de medula Para que ele sobrevivesse Sobrevivesse Era a vida dele Então a gente estava ali se divestindo E ao mesmo tempo divulgando Então a Sol divulgou no Twitter dela Naquele tempo o Twitter era muito forte Divulguei no meu E virou nacional Caio está aí Está ouvindo aviões até hoje É alegre Sempre que eu posso eu falo com ele Ele diz que sente o salário da gente Tanto eu como da Sol É uma alegria Então como pai Eu não sei se eu teria a força que ela teve Mas quando ela me ligou Para dizer que tinha Que tinha achado doador Eu não consegui falar nada Fiquei mudo no telefone Passei para minha esposa E agradeci a Deus E pronto É o seguinte Enquanto a gente conversa aqui O Caio Está aqui no escritório Numa outra sala E a gente vai promover um Ele nunca veio até aqui Não Acho sempre que eu não vejo ele também E vai ser o primeiro encontro Depois da cura verdadeiramente Da cura do Caio Da cura do Caio Porque agora os médicos disseram Você está curado É bom isso né? Arrepia Demais, arrepia tudo E poder vê-lo Dá um cheiro nele É o seguinte Eu vou pedir para que vocês fiquem do lado de fora Eu vou trazer o Caio Porque a desculpa que a gente deu foi a seguinte Ele vai conhecer o estúdio do grupo Ele não sabe a gente Não sabe E olha quanta expectativa o Caio Com a mamãe, com a Camila aqui De passo em passo Bem devagarzinho Chegando no estúdio Olha só o estúdio Ele vai se sentar no local aqui onde o Xande Eu fiquei sabendo o seguinte Que você está começando até a tocar Piano, teclado Porque seu sonho É Tocar Tocar É sim Você é tocar Fazer tudo E aqui Eu sei que eu vou conseguir Eu vou ter fé Manda um recadinho para Sol E para o Xande É Eu sei todas as músicas E sei todas as coisas que ele canta E Beijo Eu também queria mandar um beijo para vocês Não deu para deixar de te amar Não dá para deixar de amar Não é mesmo, Sol? E Xande Olha só Olha só Não deu para deixar de te amar Não dá para deixar de... Uma figura dessa Não tem figura dessa Como é que é? Coisa linda, cara A Sol está emocionada, Sol? Talvez de você Não pode contar mais na sua casa Você tem bateria ainda? O quê? Tem bateria? Está claro ainda Tem? Tu toca? Eu tenho Totei não Mas eu acho que eu vou ter que falar o meu louco Professor, eu vou fazer uma música de vocês e aí eu vou tocar Tá tocando o que, tu? Becado Nem me notei que vocês iam estar aqui Porque, ó, ó Eu fiquei... Com o coração? Bateu forte O coração bateu forte Não deu pra te esquecer Não deu pra te deixar te amar Não deu Não deu Aqui do estúdio para o palco do Domingo Show Que lindo Chante Sol O que vale O que vale na vida? É isso Porque vocês já conquistaram pelo sucesso Tudo que vocês passaram E a conquista Deus já deu Mas a consequência que a gente tem que devolver É o bem O bem se devolve pro bem E você tem isso no teu coração Sol É lindo ver isso Sem dúvida O Caio é uma história de vida Como eu falei na reportagem Deus colocou ele na minha mão de sol E a gente conseguiu salvar uma vida Pode ser Pra algumas pessoas A gente só faz isso todo dia Na internet Mas pra gente O cara tava fazendo Daquele tamanho Fazendo um tratamento duro E ouvindo aviões Ele se animava Quando viu aviões Então Caio pra mim Eu vou Até o dia da minha morte Ele vai ser um exemplo de vida pra mim Ele é pequeno Mas pra mim Ele é um gigante E toda essa estrada De luta e conquista Fizeram com que vocês Tornassem Antes desses artistas Que o Brasil conhece Essas pessoas maravilhosas Obrigada Geraldo Obrigado Obrigado Obrigado